RASPA BEAT Minha pressão caiu Do efeito desse inenção soubeu Cada vez eu me sinto mais longe Cada vez mais calmo de um monge Baby, se ele me deixou slow Eu nem sei mais aonde eu tô O DNZ me dopou Eu nem sei mais aonde eu tô Baby, vejo tudo lento Você rebolando em cima de mim é um tormento Diz o que cê quer de mim Tá me dopando com essa codeína O que você quer de mim Sabe que a sua bunda me anuncina E usa isso contra mim Baby, preciso me livrar de tudo Antes que isso me conta, mim Nada me importa mais O que passou é passado E eu não volto mais atrás Antes eu tinha vontade de amar Hoje não tenho mais Hoje eu só amo As drogas e outras coisas ilegais Negatividade perto de mim Eu nem quero mais Ela rebolando com essas curvas Não tem igual Ela sentando como uma maluca Não tem igual Tô chapado pra caralho E a bunda dessa badia me deixa doar no ar Que se for do hype eu só quero o dj Badia só querem sentar pra mim Tô em ascensão bem longe do fim Agora você lembra quem sou eu Desacreditou de mim, se fudeu Minha tensão agora se perdeu Minha pressão caiu O efeito do silêncio só subiu Cada vez eu me sinto mais longe Cada vez mais como tipo um monge Baby, se ele me deixou slow Eu nem sei mais aonde eu tô O D&S me dopou Eu nem sei mais aonde eu tô 3 5 6 RASPA BEATS RASPA BEATS